Chegando aqui na parte medieval do Louvre, uma parte que eu gosto muito, o Egito, a história medieval. O Egito, o Egito, o Egito, o Egito, o Egito. O Egito, o Egito, o Egito, o Egito, o Egito. O Egito, o Egito, o Egito. O Egito, o Egito. Muito legal. O Egito, o Egito, o Egito. O Egito, o Egito, o Egito. É, aquele ali é um sarcófago. É, aquele ali é um sarcófago. O Egito, o Egito, o Egito, o Egito. O Egito, o Egito, o Egito, o Egito. Ou o Egito, o Egito, o Egito, o Egito. Obrigado. Muito legal. Muito legal. Tem aqui uns que querem ser filmados, que não saem da frente do Sarkozy. Olha essa aqui. Hum, legal. Que estrutura. Olha uma múmia aqui. Está aqui em Balada Talente. Olha. 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 Olha o capacete ali. Que é. Que era a parte onde estava a cara. Muito louco. Olha. 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 Obrigado.